Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram pra mim em uma postagem que eu fiz lá na comunidade. Então, bora lá pras perguntinhas. Eu tô gravando com o meu antigo celular, que agora é do Giovanni, meu iPhone 11. E eu tô com o meu celular, que é o iPhone 13. Vou responder as perguntinhas aqui de vocês. Vou entrar aqui na comunidade. Vocês fizeram bastante perguntinhas, eu gostei muito. Se fizer barulho, gente, porque o Giovanni tá trabalhando, hotel, torta, tudo aqui fora, né? Então, faz muito barulho. E eu vou começar pelos comentários mais antigos, e aí eu vou indo pro recente. A primeira pergunta foi feita pela Vanessa Vlogs. E ela falou, como está sendo sua nova fase? O que mudou de quando eu morava sozinha? Também tem um canal. Um beijo, Vanessa! Então, gente, como eu posso explicar pra vocês? Essa nova fase minha tá sendo uma fase, assim, bem cansativa, sabe? Mas, muito boa, foi o que eu até falei pro Giovanni, que é uma fase que eu não trocaria por nada. Porque tá sendo uma das minhas melhores fases. Por mais que esteja cansativa, sabe? Às vezes a gente só quer dormir e descansar. E foi a melhor decisão que eu tomei. Ser dona de casa não é fácil, tá bom? Mas você tem sua liberdade, sua independência. E isso é muito bom. Principalmente pra quem quer crescer. Então, foi uma mudança radical e essencial, e que eu não trocaria por nada. A segunda pergunta é da Ellen Caroline, e ela perguntou Quem é mais ciumento? E se vocês brigam com muita frequência? Amo você, sua linda. Um beijo, Kelly. Então, gente, depende muito. Eu nunca fui uma pessoa extremamente ciumenta, sabe? Eu acho que todo mundo tem ciúmes, isso é normal. Principalmente quando a gente gosta de uma pessoa. Mas não é aquele ciúmes possessivo. E no relacionamento eu gosto das coisas, assim, muito certa e alinhada. Então, se a pessoa tá andando nesse caminho, não tem o porquê eu ter ciúmes dela. Agora, se ela me dá motivos, né, é óbvio que eu vou ter ciúme. Ah, o Giovana é ciumento, mas também nem tanto, sabe? Eu acho que a gente tá no mesmo grau. Mas não sou muito ciumenta, não, tá? Só quando eu vejo que há uma necessidade mesmo, também não tenho motivos pra ter ciúme. E se a gente briga com muita frequência, né? Não brigamos com muita frequência, sabe? Eu acho que é mais aquela discussãozinha, assim, de casal. Principalmente quem mora junto, então... Desorganização, sabe? Essas coisas. Mas a gente acaba, assim, discutindo, geralmente, quando a gente tá cansado. E eu vejo que esse é um dos principais motivos pra gente brigar. Quando a gente tá naqueles dias que... Cansativo, sabe? Trabalhou bastante, fez muita coisa, saca a cabeça cheia. E é um dos dias que há uma probabilidade da gente brigar. E as brigas, gente, são coisas bobas, sério. Vocês não têm noção. Não é nada, assim, radical, sabe? A próxima pergunta é da Ludmilla Silva. E, gente, relevem o Theo e o Thor, porque eles estão fazendo bagunça. Um beijo, Ludmilla. Vocês viram que ele acabou de passar aqui, né? Ela perguntou, assim, tem alguma cidade que você gostaria de conhecer no Brasil? Um abraço. Uma cidade em específico no Brasil eu não tenho. Mas eu tenho muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro, né? Num todo, assim. Principalmente Copacabana, Ipanema, esses lugares. Eu tenho muita vontade de conhecer. Visto Redentor, esses lugares aí. A próxima pergunta é da Karina Felipes. Um beijo, Karina. E ela perguntou. Você e o Giovanni estão juntos há quanto tempo? Manda beijos pra Angola. Um beijo pra Angola. Vai fazer dois anos que eu e o Giovanni a gente tá juntas. A gente se conheceu no ano retrasado, em novembro. Então, novembro desse ano vai fazer dois anos que a gente tá junto. A próxima pergunta é da Ana Paula Antunes. Um beijo, Ana Paula. E ela perguntou. Qual o valor do seu gasto mensal morando em casal? Aqui em casa os gastos são divididos. Então, o Giovanni paga o aluguel. Até porque a gente pegou aqui a casa pra ele conseguir também trabalhar. Então, ele trabalha aqui em casa. Ele paga o aluguel e eu pago as outras despesas. Como água, luz, compra, internet. Enfim, as coisinhas que vão aparecendo. Então, fica aí mais ou menos de mil a mil e quinhentos reais, tá? Por mês. Ou nem dez. É só de mercado, dependendo da seiscentos, quinhentos reais. A próxima pergunta é da Bruna Rocha. Um beijo, Bruna. E ela perguntou. Como reagiu quando soube que sua mãe estava grávida? Você era filha única. E perguntou. Você era filha única? Um beijo. Foi tranquilo, assim, quando eu descobri que minha mãe estava grávida. Até porque ela tinha tentado outra vez. E aí, ela perdeu. Quando ela estava com três meses. E... Então, eu já estava esperando quando eu soube que ela estava grávida. Mas minha reação também da primeira vez foi bem tranquilo. Porque ela já estava com o noivo dela há algum tempo e tudo mais. Então, já era de se imaginar. Na verdade, assim. Minha mãe... Ela teve eu muito nova, né? Ela teve eu com 17 anos. Então, eu não esperava que ela teria outro filho. Porém, como o meu padrasto, ele não tinha filhos. Então, já era esperado, sabe? Que talvez ela teria. Mas eu não imaginei que seria, assim, tão cedo. Mas foi super tranquilo. E sim, por parte da minha mãe, eu era filha única. É... do meu pai. Agora, eu sou a terceira filha dele. E... É isso, gente. Mas foi bem tranquilo. A próxima pergunta é da Beatriz Xavier. Um beijo, Beatriz. E ela perguntou. Qual o valor do seu aluguel? E o valor do aluguel aqui em casa é R$1.800, tá? Porém, tem o IPTU também. Que a gente começa a pagar em abril. Então, fica quase R$2.000 de aluguel. E, assim, gente. Pela casa, vale muito a pena, tá? É um valor ok. Até porque o Giovanni também usa para trabalhar. Então, compensou. A próxima pergunta é da Beatriz também. E ela perguntou. Quanto está tirando com o YouTube por mês? O pagamento do YouTube é algo muito relativo. Porque tem mês que a gente recebe X. Tem mês que a gente recebe Y. E uma média dos valores que eu tiro aqui no YouTube é de R$1.500 a R$3.000. Porém, é aquilo, né? Depende muito de mês para mês. A próxima pergunta é da Letícia Martins. Um beijo, Letícia. E ela perguntou. Pensa em casar no civil e na igreja? Beijos. Também sou de nins. Gosto muito de assistir os seus 20. Ela é daqui da minha cidade. Não sei se eu penso em casar na igreja, tá? Eu acho que eu penso em casar no civil. Giovanni fala que ele quer casar na igreja. Mas eu não sou católica. Mas eu não, assim, não ligo muito para isso, sabe? Esse negócio de religião. Porém, acho que para casar na igreja tem que ter... Você quer participar? Perguntou. Pensa em casar no civil e na igreja? Aí eu falei que, assim, eu não penso muito em casar na igreja, até porque eu não sou católica. Mas você pensa, né? E para a gente casar, a gente vai ter que fazer crisma? É isso? Para a gente casar, tem que casar em dois lugares? Amor, é. Não, eu penso que eu vá na praia. Tá, mas aí para casar na praia, a gente tem que casar no cartório. Eles casaram no cartório, depois casaram e fizeram a festa à noite. Você não sabia que tinha que casar no cartório? Para fazer documentação, mudança de... Tipo assim, quando o pessoal ia dar unção de festa, senão ia casar na igreja. Amor, lá é cerimônia. Tipo assim, você não vai assinar o papel lá? A casa da igreja que eu falo é, tipo assim, quando deram casa no cartório... Amor, toda pessoa que casa, casa, casa no cartório. Entendeu? Pois é, agora você está sabendo. Como que faz a mudança de nome? O padre que muda o nosso nome lá nos documentos? Enfim, gente, voltando à pergunta, foi bom porque o Giovanni participou. Vocês viram aqui o nosso bate-papo. Mas assim, casar na igreja eu não penso. Até porque, como eu disse, eu não sou católica. O Giovanni que é católico. E para casar, acho que na católica tem alguns rituais. Não sei explicar para vocês, porque eu não entendo. Mas eu penso muito em casar na praia, em algum lugar assim, aberto. Ao ar livre, com plantas, árvores, sabe? Uma coisa assim, arbusta. Não sei, gente, mas eu falei para o Giovanni que eu tenho muita vontade de casar na praia. E somente com pessoas especiais para a gente, né? Pessoas que realmente estão do nosso lado. Então, aí, um casamento com, no mínimo, eu acho que 30 pessoas seria. Sei lá, 40. Por aí. Então, só pessoas que realmente estão presentes aqui no nosso dia a dia, sabe? Que se importam. Amigos também. E acho que seria isso. E eu também, assim, não penso em gastar e fazer um festão, assim, para um monte de gente. Não. Eu não gosto. E a próxima pergunta é da Letícia também. E ela perguntou. Tem vontade de morar em outra cidade? Sim. Aqui é a minha cidade. A nossa cidade, né? Porque ela mora aqui também. É uma cidade pequena. Bem pequena. E aqui não é a cidade que eu quero ficar, tá? Até porque meu trabalho, acho que não permite eu ficar aqui por muito tempo. Porém, agora, como eu sou uma blogueira pequena, gente. Está tudo bem eu ficar por aqui. Por enquanto, estou conseguindo conciliar. Mas eu penso em me mudar mais próximo para São Paulo, ali, sabe? Na capital. Porém, não é algo que vai ser agora. Eu penso nisso. Giovanni também. Enfim. A gente tem aí alguns planos e tal. Mas não por agora mesmo, como eu disse. E se não for São Paulo, vai ser uma cidade maior, sabe? Tipo, eu gosto bastante também para o lado ali de Paraná, Curitiba, Londrina. Enfim. Então... Ei, gente. Prestando mais atenção do que eu, né? Florianópolis também, porque meu sogro mora lá. Tem tia do Giovanni que mora lá. O Giovanni já morou lá por algum tempo. Eu não conheço Florianópolis. Eu só conheço ali Balneário Camboriú. Que é uma cidade maravilhosa. Mas eu acho que, né? Muito caro, assim, para se manter lá. Mas quem sabe, né? Gente, parece ser maravilhosa para morar. Quando eu fui, eu queria voltar para morar. Mas, assim, não está no meu plano morar lá. E Florianópolis também. Que é possível, né, amor? A gente morar lá, né? E acho que é isso. Uma pausa para beber água que está acabando, inclusive, gente. Bebo água o dia inteiro. A próxima pergunta é da Sabrina Vanessa. E ela perguntou. Qual o seu maior sonho? Um beijo, Sabrina. Olha, eu tenho tantos sonhos que, assim, acho que não tem um que é maior. Ah, eu acho que o maior seria, assim, construir a minha família. Ter meus filhos, me casar. E ser bem de vida financeiramente, profissionalmente. E eu acho que esse é o meu maior sonho mesmo, assim. E aí, depois, tem o restante, né? Que é bens materiais e outras realizações. A próxima pergunta é da Mariane Penco. Um beijo, Mariane. E ela perguntou. Você tem contato com o seu pai biológico? Um beijo e sucesso. Há um tempo atrás, não. Mas agora eu tenho mais, tá? Vou até contar um pouquinho brevemente da história para vocês. Porque acho que vocês nunca viram, né, meu pai aqui no canal. Eu realmente não tenho tanto contato com ele quanto eu tenho com a minha mãe. Meus pais se separaram já faz muitos anos. Eles se separaram quando eu tinha 11 anos. Até mesmo quando eu morava com os meus pais juntos, né? Eu não era, assim, tão próxima do meu pai, sabe? Eu sempre fui mais apegada com a minha mãe. Só que eu sou muito mais apegada com a família do meu pai do que a família da minha mãe. Mas, de um tempo pra cá, a gente, assim, meio que se reatou, sabe? Tipo, teve um puxãozinho de orelha aí do lado dele, da minha parte. E aí, a gente tá um pouco mais próximo. O pai mora em Promissão, que é a cidade onde eu morava, né? Meus avós moram, minhas tias, primos, sim, primas. E aí, eu moro aqui em Lins. Então, por isso que fica um pouco mais difícil de ter esse contato. Porém, o trabalho dele é aqui. Então, ele vem todos os dias. Mas, de vez em quando, agora, ele tá passando aqui em casa pra vir me ver, né? E meu avô eu considero mais pai do que meu pai, sabe? Ele sabe muito mais da minha vida do que meu pai. Então, gente, é questão mesmo, assim, de... Como eu posso explicar? De criação, sabe? Eu acho que se ele estivesse presente em todas as trajetórias, em todas as minhas fases, né? Eu acho que a gente seria mais presente. Mas, como eu não teve isso, então, depois de grande, é mais difícil de você ter esse contato, sabe? Então, é isso. Porém, a gente se dá super bem. Não teve briga, nem nada. É porque eu e meu pai, a gente tem a mesma personalidade, né? Eu não dou o braço a torcer e ele também não. E fica nessa. A próxima pergunta é da Ana Paula Silvestrin. Um beijo, Ana Paula. E ela perguntou, você pensa em ter filhos? Se sim, quantos? E já tem os nomes? Sim, eu pensei em ter filhos. Meu sonho sempre foi ser mãe. Antigamente, eu queria ter cinco filhos. Giovanni, o Vinícius, é ótimo. Se tivesse muito dinheiro, hoje em dia, eu teria. E se eu tiver também, quero ter. Mas, né, como a gente não tem, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Assim, gente, eu falo pro Giovanni. E se eu tiver uma condição financeira boa, boa demais, eu, assim, não vou ficar pensando muito, entendeu? Eu acho que filhos são bênçãos. E meu sonho também sempre foi ser mãe, sempre foi construir minha família. É, né? Construir minha família. Então, acho que hoje em dia eu teria uns três no máximo, sabe? Mas se eu tiver bem, bem de vida, eu teria mais. Nomes, não penso, assim, até porque muda muito, assim. E é uma coisa, assim, que eu não sei. Nomes, eu não tenho nada em mente. Eu sou uma pessoa que fico muito indecisa, sabe? E nome, principalmente, é algo que é eterno, né? Você tem que... É uma coisa que você escolhe e vai ser pro resto da vida. Então, teria que pensar com cautela. E agora não é o momento. Então, por isso que eu não pensei, assim, e não tenho nenhum nome. Que eu falo, nossa, queria colocar o nome do meu filho, né? A próxima pergunta é da Alícia Victoria. E ela perguntou, o que você mais sente falta da infância? Um beijo, Alícia. Eu acho que é a responsabilidade. Então, quando eu era criança, eu não tinha essa responsabilidade, sabe? Como eu tenho hoje essa disciplina de se eu não for atrás disso, se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, eu não vou ter nada. Então, hoje a gente tem essa responsabilidade. Esse fardo muito grande de ter que fazer as coisas, senão a gente não tem nada. Correr atrás do nosso, né? Porque eu não tenho ninguém que vai bancar a gente pro resto da vida. Então, eu acho que é isso que eu sinto falta da minha infância. A minha infância foi uma infância, assim, maravilhosa, gente. Eu era uma criança super arteira, tentada. Nossa, eu acho que eu aproveitei o máximo da minha infância, sabe? Brincava na rua, essas coisas, assim, bem... Que talvez as crianças de hoje em dia não vão conhecer isso, né? Que é isso que eu mais sinto falta, sabe? De não ter preocupações, responsabilidades. Porque depois que a gente fica adulta, só tem isso, né? A gente tem que acordar, a gente tem que trabalhar, querendo ou não querendo, bem ou mal. Enfim. E ela perguntou também se eu já realizei algum sonho de infância. De infância, de infância... Esse sonho que eu falo aí, de infância, seria entre meus 12 anos. Que foi a época que surgiu os celulares, né? A internet. E foi aí que eu comecei a fazer parte da era digital, né? Desse mundo tecnológico. Que meu sonho sempre foi trabalhar com a internet mesmo, tá? Confesso pra vocês. Eu assistia muito canais do YouTube. Inclusive, gente, eu tava falando pro meu amigo esses dias que trabalha comigo. Que eu assistia muito aquele canal... Como fala? Galo Frito. A Pathy, sabe? Que era um canal super zoeiro, né? Hoje eu vejo os vídeos com as sushias e eu falo que merda. Mas enfim, era muito engraçado. Principalmente que eu era criança, né? Eu gostava. Eu sempre quis ser youtuber mesmo. E trabalhar na internet. Porém, gente, foi vários fatores que eu não comecei antes. E que eu achava também que eu não iria conseguir trabalhar com isso. Porque eu não tinha muitas condições financeiras. Não tinha o melhor celular. Enfim. Também, eu era meio desleixadona, assim, pra gravar um canal. Então, eu não gostava de me arrumar. Como eu disse, era criança, né? A gente não liga muito pra isso. Eu já gravei vários vídeos. Eu gostava de fazer vídeos, postar no canal. Eu tive vários canais, gente. Tem um vídeo que eu postei uma vez. Se eu achar, eu deixo o link aqui pra vocês que eu fiz. Mas, tipo assim, um vídeo com foto, sabe? Eu postei no meu canal. Isso deve fazer já uns 10, 12 anos que eu postei. Então, acho que o meu sonho de criança que foi realizado foi esse. Trabalhar com internet. Ter meu iPhone. Que sempre foi minha vontade depois, assim. Acho que meus 15 anos, eu sempre quis ter. E eu não pude ter. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei meu primeiro iPhone. Com o meu pagamento, né? Então, acho que esse foi o meu maior sonho. Comprar meu celular, que é o iPhone. E começar a trabalhar na internet. A próxima pergunta é da Mariana Ribeiro. E ela perguntou. O que mais sente falta em morar com os pais? Já que você mora sozinha. Manda beijo. Amo seu canal. Um beijo, Mariana. Morando sozinha ou morando com alguém, você tem mais responsabilidade, né? Porque é você por você. Então, se você não fizer janta, você não come. Se você não leva roupa, você não vai ter roupa limpa. Se você não limpar a casa, a casa vai ficar bagunçada. Então, ou você faz, ou vai ficar tudo uma bagunça. Essa é a falta que, às vezes, eu sinto. Mas eu gosto muito de ter minha liberdade. Morar sozinha. E agora, morando com o Giovanni. É muito bom a gente ter a nossa casa. Fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. Mas, assim, gente. Quando eu morava com a minha mãe, era bem mais tranquilo, né? Eu não tinha muitas obrigações. É óbvio que eu ajudava em casa, né? Lavando uma louça, varrendo a casa. Mas não era algo, assim, que eu tinha que fazer. Até porque, se eu não fizesse, minha mãe faria. Mas o principal, que eu sinto mais falta, é da comida da minha mãe. E a jantinha dela. E a maravilhosa, né? Comida de mãe. A Letícia Gabriela perguntou. Um beijo, Letícia. Qual conselho você daria para ter controle financeiro? Gente, controle financeiro? Vou falar que eu tenho? Não. Não é fácil ter controle financeiro. Eu falo porque eu sou uma pessoa que também gasto bastante, sabe? Hoje em dia eu gasto mais com coisas essenciais. Que vão agregar na minha vida. Então, hoje os meus gastos, assim, principais. São com coisas que futuramente eu vou ter resultado. Resultado para a vida toda. Está valendo a pena o investimento. Inclusive, eu quero gravar um vídeo no canal. Falando sobre isso, porque hoje eu pago coisas que futuramente vai me dar um retorno, sabe? Mas eu acho que é se organizar, se planejar. É você ter um caderno, é você ter uma planilha, é você anotar todos os seus gastos que você tem mensal, é em quantas vezes você parcelou, qual é o seu pagamento. Eu tenho um caderno onde eu anoto todos os meus gastos mensais. Então, eu coloco janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E lá eu coloco todos os meus gastos. E também deixo uma parte para colocar os meus pagamentos. Porque eu tenho várias fontes de renda. Eu tenho o meu pagamento do meu trabalho. O pagamento também aqui do YouTube. E tenho também de outras marcas que me pagam. Porém, a grande parte do meu pagamento é aquilo que eu falei aqui para vocês sobre o pagamento do YouTube. Eu nunca sei quanto realmente vou ganhar. Porque às vezes são comissões, né? E comissões é relativo. Às vezes você pode vender 7, 8 produtos e aí você ganha X valor. E às vezes tem vezes que eu vendo mais, tem vezes que eu vendo menos. E a única renda fixa que eu tenho é do meu trabalho CLT. Que é essa a resposta, né? Sobre o conselho da vida financeira. É você se organizar, se planejar, ter um controle do que você gasta e do que você ganha. E a próxima pergunta é da Manuela Cardoso. Um beijo, Manuela. E ela perguntou. Como foi para você começar o canal? Já tinha vontade de trabalhar com o YouTube? Amo seus vídeos. E começar, gente, foi complicado, sabe? Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que me cobre bastante. E eu gosto de entregar algo bom, sabe? De qualidade. Então, eu sempre tive aqueles celulares Gala, Motorola. E a qualidade é péssima, né? A gente sabe disso. É eficiente para outras coisas? É. Só que, assim, em questão de vídeo, fotos, não é igual, não é o mesmo que um iPhone. E o iPhone é um investimento. Meus pais não podiam dar para mim. Eu só fui ter o iPhone quando eu comecei a trabalhar e comprei com o meu próprio pagamento, tá? O meu próprio salário. Então, eu tive que esperar, né? Eu começar a trabalhar para começar o meu canal. Gente, os cachorros estão aqui? Estão embaixo do tripé. Dá um oizinho para a galera, Téo. Dá um oizinho. Dá um oizinho. O Thor está balançando aqui o tripé. Dá um oizinho para a galera, filho. Olha lá, seu irmão. Seu irmão está ali no tripé. É óbvio que antes eu não tinha uma frequência, né? Eu postava um vídeo. Daqui dois meses eu voltava, postava outro. E, assim, foi colocando a cara a tapa mesmo, né? Se você pegar um vídeo meu, os primeiros vídeos, gente, são péssimos, sério? O canal me ajudou bastante na minha dicção, no meu vocabulário. Enfim, me ajudou muito. E é óbvio, né? A gente muda. A gente está em constante evolução. Já me importei com várias coisas, mas hoje em dia eu não ligo mais. Se eu realmente deixar de postar aqui, não é por um comentário que me fez esse canal, enfim, não é por uma crítica. É porque eu não tenho tempo mesmo. Foi isso, gente. Eu coloquei minha cara a tapa, era o que eu queria. E eu via que tinha muita gente que trabalhava com isso, ganhava dinheiro. Uma das coisas que mais me marcaram, assim, né? Para iniciar no YouTube é que eu sempre achei legal recebidos. Eu adorava assistir vídeos de recebidos. Eu sempre tive vontade de gravar, sabe? Aquele vídeo com um monte de caixa. Ainda não vivi isso, mas hoje eu já estou vivendo um pouquinho disso. E a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, gente, foi aí que eu nunca mais quis parar, né? Até porque quando a gente vê que dá resultado, né? Aí que a gente continua. A próxima pergunta é da Cris. Um beijo, Cris. E ela perguntou, você e seu parceiro trabalha fora ou só na internet? Eu trabalho, como eu disse, registrado. E trabalho com a internet. O Giovanni, ele trabalha em casa. Ele tem uma estética automotiva. Ele só trabalha com isso. Ele não trabalha com a internet. Porém, estou fazendo a cabeça dele para trabalhar com a internet também. Inclusive, trabalha na internet falando sobre o que ele faz aqui em casa, né? Que ele gosta muito de carro, essas coisas. A Jessi P. Collin perguntou, você pensa em fazer alguma faculdade? Fazer algum curso, exemplo, línguas? Um beijo, Jessi. E eu faço faculdade e eu sei que tem muitas pessoas que têm essa curiosidade. Eu faço marketing, EAD. Eu fiz um ano e meio de arquitetura e urbanismo. Aí eu tranquei. E para mim é mais flexível, até porque eu trabalho com a internet. Eu trabalho CLT. Imagina se eu fizesse faculdade à noite, né? Como eu fazia antes, tipo... Eu não ia ter tempo para gravar conteúdos aí para vocês, trabalhar com a internet. A única coisa que eu teria que fazer é faculdade de trabalho. Então, inclusive, quando eu tranquei a arquitetura, foi exatamente por isso. Porque eu não conseguia conciliar o meu trabalho, que era o estágio, a faculdade e a internet. Então, eu falei, não. Acho que não é isso que eu quero. E aí, por esse motivo que eu tranquei a arquitetura e hoje eu faço o marketing, EAD. São dois anos e eu faço na faculdade onde eu trabalho. Acho que eu respondi todas as perguntinhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem parte 2, já deixa aqui nos comentários a sua pergunta para mim responder no próximo vídeo. Obrigada a todo mundo que participou aí das perguntinhas. Eu fiquei muito feliz de poder responder essa perguntinha para vocês. Um beijo e até o próximo.